O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro é membro do Fórum de Desenvolvimento da Alerj e nos sentimos honrados por representar a categoria contábil nessa importante arena de debate. Nesse meio tempo, já participamos de importantes discussões como, por exemplo, a política de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro, a campanha contra o consumo de cargas roubadas e a capacitação sobre a declaração de hipogênda pessoa física. No Rio de Janeiro, somos mais de 53 mil profissionais da contabilidade, atuando nas áreas pública e privada, contribuindo efetivamente para o crescimento da economia. É motivo de orgulho para a nossa categoria integrar um projeto tão relevante. Por isso, o CRCRJ gostaria de parabenizar o Fórum pelo seu aniversário de 17 anos, desejando vida longa para que juntos possamos continuar trabalhando por um Estado mais forte e desenvolvido.